A nova campanha do Ministério das Cidades vem para alertar a população sobre os riscos do uso de álcool e drogas por motoristas. Com o tema Álcool, Outras Drogas e a Segurança no Trânsito, a campanha pretende incentivar a mudança de comportamento dos motoristas nas ruas e estradas do país. A ação faz parte da Semana Nacional de Trânsito 2013, que acontece no período de 18 a 25 de setembro. O objetivo é reduzir em 50% o número de acidentes entre 2011 e 2020. Para mais informações, acesse www.cidades.gov.br.